Este foi o primeiro debate dos candidatos de Poços nesta campanha eleitoral. O encontro dos políticos com os estudantes foi promovido pelos alunos e professores do curso de contabilidade em conjunto com o Grêmio Estudantil e a direção do Colégio Municipal, Dr. José Vargas de Souza. Os alunos lotaram o auditório da escola. Participaram das discussões os seis candidatos da cidade. Quatro concorrem a uma vaga como deputado estadual. O ex-vereador Marco Antônio Rossi do PMDB, o supleite de vereador que atualmente está ocupando uma vaga provisória na Câmara, Paulo Tadeu do PT, o vereador João Sioffi do PL e o ex-deputado e prefeito Sebastião Navarro. Além dos dois candidatos a deputado federal, o vereador Marcos Tone do PT e o ex-deputado e presidente do INAMPES, Carlos Moscone. Os candidatos responderam perguntas que foram formuladas pelos estudantes. Eles falaram de tudo, desde política nacional até os assuntos da cidade e região, como falta de emprego, ideias para as áreas de educação, saúde, habitação e turismo. Pelo menos numa coisa todos os candidatos concordaram. O eleitor de Poços tem de votar nos candidatos de sua cidade. Um trabalho que mexeu com todo mundo. Todo mundo quer realmente saber qual a proposta desses candidatos. O aluno hoje, ele precisa ser consciente, porque nós vamos ser os futuros políticos de amanhã, os futuros, as pessoas que já estão votando hoje, nós somos o futuro desse amanhã nosso. E nós precisamos conscientizar a nossa classe estudantil, porque nós somos os estudados, nós somos os que vamos poder fazer alguma coisa junto com a nossa classe estudantil. Você sentiu interesse por parte dos teus colegas em saber o programa de cada um, em conhecer melhor os candidatos? Olha, infelizmente a maioria não. A minoria está desacreditada com os políticos. Só que nós temos que ter a consciência que se os políticos estão mal, e se a política está mal, uma grande parcela de culpa, mais de 60% da nossa, é culpa nossa. Então, vamos lá.